Acorda Pascual, você já levantou Muito bem, 5 horas e 5 minutitos Vamos aí mais uma semana Começando, estartando Que agora é isso né Agora você não começa mais nada, você estarta E vamos estartar mais uma semana É assim, né É não, agora é tudo ingreizado Tudo quanto é coisa tem ingre Tem uma expressão em inglês por modo de você falar É, gente, hoje teremos uma meet à tarde É uma reunião É a meet, é a meet Vamos estartar alguns assuntos essa semana Que a diretoria mandou aqui Como é que chama? Não, não é a diretoria O CEO mandou aqui num Uma pré-lista, como é que chama? Não é playlist não É, listou lá, né Anteriormente Para que nós possamos discutir nesta meet Começa então Estartemos esta semana É, é Dando uma conferida aqui No que Pode-se comemorar Né, o dia de hoje Dia do datiloscopista Datiloscopista Hoje é o Vamos comemorar o dia do datiloscopista É, que faz o A identificação, né É, das impressões digitais É aquele negócio Eu não tenho A minha não é grande coisa, não É, eu já dei muito trabalho Aliás, eu continuo dando trabalho Para os datiloscopistas Estartiloscopistas É, é, é Por essa vida fora Porque É Eu nunca trabalhei com produto químico Isso é muito comum Para quem trabalha com produto químico Né, é Vai perdendo É A impressão digital Não usa Não é sem luvas É Principalmente Derivados de petróleo É, graxas E etc, etc E produto químico mesmo De laboratório E eu nunca mexi com esses troços E a minha A minha É, a minha impressão digital É rasinha É ruim É estranho É Aí você chega num lugar Igual teve Um dia que eu Fui renovar a minha carteira De motorista Aí O cara lá Né Vamos fazer Coisa Sua É Impressão digital No Naquele Trenzinho de vidro Lá Fui assim Ó Não vai Vai rolar Não Esse Esse Né Minha impressão digital É muito rasinha Ele Por favor Aí Sabe aquela cara De desaforo Tipo Você não sabe O que você tá falando Tá Tudo bem Aí ele vai lá Botou meu dedo No No troço Virou pra um lado Virou pro outro Não saiu nada Aí Não Então principalmente Essas então De terminal de banco Né Que já tá tudo arranhada A pessoa já tacou o dedo Cheio de areia ali Aí que não Não dá leitura Mas nem ferrado E aí O cara querendo que Passasse o meu dedo Passasse nos troços lá Povos Possivelmente Você deve Conseguir de Um dedo E Olhe lá Se ele tiver de bom humor Hoje Se não tiver Não vai dar não Não vai dar Não É Acalme-se senhor Tipo Né Era aí que Eu sei como fazer Então Então faz Aí depois De tentar Uns dez minutos Não consegui Porríssima Nenhum Eu falei É Realmente A sua impressão digital Tem um 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 pequeno problema Eu sei disso Há mais de quinze anos Você não quis ouvir É Há mais de quinze anos Porque Pra dar a impressão Que eu sou mais novo Né É Eu sei disso A vida inteira Né Mas Você Você era Dá uma vontade De você falar Pra ele Você é o bom da boca Você falou que Consegue Então consiga Ué Não é não Pois é Dia do datiloscopista É Um Hoje tem Aniversariantes famosos Ah Deixa eu ver aqui Ah Além de um Famosíssimo Tem uns menos Famosos Ah O O Neymar Ó o Neymar Faz aniversário Hoje É Ele é dos menos Famosos A atriz Regina Duarte Aliás gente A pessoa que eu tô falando Aqui que né Tava tentando Fazer a A leitura Da minha impressão digital Não era um Datiloscopista Não tá É Ele era um funcionário Da casa lá Que né Tinha a função De pegar A impressão digital Das pessoas Que fossem fazê-la Outras Entendeu É Ele não é um Datiloscopista É Porque depois Eu falar que eu tô Criticando Eles Não é Não é o caso Não é Uma pessoa que tá ali Fala assim ó Eu vou tirar a sua impressão digital Que você fala pra eles Não dá certo Aí a pessoa Não eu sei o que que eu tô fazendo Então É por aí É Um jogador de futebol O Cristiano Ronaldo Que também é jogador de futebol O Neymar Que também é jogador de futebol A Regina Duarte Que Não Essa é Jogador de futebol Esses aí São Os famosinhos Os famosinhos Que tão fazendo aniversário Hoje Agora tem um famosíssimo Aê Aê Mudou de figura Mudou de figura Mudou de figura Dos famosíssimos aniversariantes de hoje Está o radialista Milton Theodoro da Silva Também conhecido como Pascual Para os íntimos Hã 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 Meia Quatro É ele mesmo Pois é Sessenta e quatro Muito bem Tem sempre Alguém Muito famoso Que faz aniversário Em fevereiro É Hoje Sou eu O Neymar E o Cristiano Ronaldo Depois amanhã Pode ser vocês Deixa eu ver aqui Parabéns para você Parabéns para você Obrigado 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 Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado 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 Muito obrigado 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 Deixa eu ver aqui O caneta azul Vai lá Caneta azul Tá bom, tá bom, obrigado, tá ótimo, não precisa, tá bom, tá bom, até disparou um trem ali da hora certa, você tá na hora certa de parar a música, muito bem, o que mais? Parabéns pra você, muitos anos de fim. O que me comove é essa espontaneidade, todo mundo de forma muito espontânea. Aliás, o Eduardo de Bom Jardim também tá fazendo aniversário hoje, e vamos estender a ele os mesmos desejos de felicitações. O Evandro de BH mandando os parabéns, e o Luciano Trindade também, de Divinópolis, mandando os parabéns. Parabéns pra você. Aê, o trem. Tata, 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 tata. Aê, tá, mano de vida. Aê, não, nesse caso aí o Caneta Azul tava melhor. O Caneta Azul tava melhor. o Fiúza também mandando as felicitações, quem quiser mandar, fique à vontade, que será bem recebido, Paulo de Pedro Poldo, bom dia, Zangimar, abraços e parabéns pelo aniversário, brigadão, 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 muito obrigado a todos vocês, amigos, é, por esse por esse carinho de sempre, né, é, por estar com a gente aqui, sempre, todos os dias, ter essa paciência, né, é, porque a gente, eu sei que eu sou chato, eu sei que eu sou chato, eu sei que eu sou mala, mas eu sou uma mala assim, sem alça, mas com um lugarzinho pra pegar, dá pra ir, tem jeito, não tá, não é tão tão ruim assim, não, cinco e quinze agora. Muito bem, cinco horas e vinte e quatro minutos, agora, Shirley Keppel de Itaguara, Pascoal, parabéns, que tudo que for pra te fazer feliz, arruma um jeito de chegar até você, abraço fraterno, obrigado, obrigado, é, e vamos esperar que os trens rumam um jeito, né, eles sempre rumam um jeito, no final das contas, dá certo, se não deu certo, ainda porque não chegou no final das contas, mas as coisas vai rumando um jeito, o, o Fiuza fez um complemento aqui, Pascoal, você é um mala sem alça, mas é bem levinho, dá pra carregar até no colo, não, não vou querer não, eu vou, eu vou andando, pode deixar que eu vou andando, eu vou a pé, eu vou a pé, não preciso não, quer carregar no colo, rapaz, eu, hein, me ajuda aí, pelo amor de Deus, você é meu amigo, ou é amigo da onça, como diz o, Pascoal, bom dia aos ouvintes, aqui quem vos fala é o Cabuloso, parabéns aí, Pascoal, pelos 195 anos de vida, Cabuloso teve que passar por uma cirurgia, na cabeça, mas Cabuloso tá bem, beleza, Pascoal? Vou narrar aqui o, os gols do Cruzeiro, minha nossa senhora, vai fazer bola na área, e vai encaixar! Depois falou que, é, fez uma cirurgia na cabeça, tá passando bem, e tá, vai narrar jogo do Cruzeiro, eu acho, eu acho que você não tá passando bem não, era melhor você tomar um sonrisalo, toma um sonrisalo pra cabeça, porque, é, eu tô achando meio complicado esse negócio aí, gol do Cabuloso, minha nossa senhora, ali por um e por dois, João Pedro bateu no canto do goleiro, o Cachá, o Cachá, o Caguoso, ele tá bem não, gente, ele tá bem não, inacreditável, mais uma vez na arena, Cruzeiro 2, Atlético Mineiro, nada, tchau! Alguém aí, identifica o médico, que fez esse procedimento nele, que, eu acho que ficou fartando, alguma coisa, pra colocar pra dentro da cabeça dele, ou então, ou então, ele foi, o rapaz lá que, o Elon Musk, tacou, um chip, dentro da cabeça dele, ele tá, tá chipado, Ô Cabuloso, o Elon Musk, tacou no seu um chip, hein? Você tá chipado, meu véio? É, a sua situação tá boa, não, você, ah, fiz um procedimento aqui, na cabeça, vou narrar um jogo do Cruzeiro, não é, não é um bom sinal, não. Sinceramente, aqui entre nós, não é, um bom sinal, era melhor a gente fazer um, é, uma, uma ressonância de novo aí, é, vamos fazer uma ressonância maniguética, pra ver se tem algum problema, ficou fartando alguma peça, algum pedaço, né, vai que foi o Djavan, que fez a sua cirurgia, se foi o Djavan, vai ficar faltando um pedaço, então, era melhor, é, era melhor dar uma olhada, e, já, reparado uma vez o, o, o estrago, enquanto há tempo, enquanto há tempo, porque esse, daqui a pouco passa, né, passa da garantia, acabou, aí já era, ai, ai, aqui ó, como é que é, 29 já, nossa mãe, 5 e meia da manhã, 5 e meia da manhã, meu povo, Programa do Pascual, do Pascual, volta já, volta já, Pascual, Pascual, na medida certa, pessoal, pra quem não sabe, eu fiz uma bateria de exame aí, pra ver se eu tinha TDAH, mas nos exames só deu, que eu tinha preguiça, amanhã eu já começo o tratamento, doutor passou a medicação, um enxado, uma foice, uma pá, e amanhã eu vou limpar um lote, ô, cabuloso, aí ó, quem sabe o seu problema não é esse também, o seu problema, é, não é um problema de cabeça, é um problema de preguiça, é, uma enxada, uma foice, uma pá, um lote pronto, você, em pouco tempo, você já dá, você deve estar dando sinal de melhora já, ô pessoal, não sei se você sabe, mas eu sou liso, quando eu falo assim, qualquer coisa, você pode contar comigo, é, uma oração, uma palavra, um abraço, é, uma palavra de conforto, né, coisa grátis, também, o dinheiro não conta comigo não, você é doido, tá vendo, né, é, é mais ou menos isso, ó, aqui ó, se precisar de, né, de alguma coisa, pode contar comigo, mas é só, apoio moral, apoio moral, apoio financeiro, né, não, 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 apoio financeiro, é outra história, falar nisso aqui, presta atenção aqui, deixa eu te mostrar aqui, um texto do, Nelson Freitas, é, a respeito dos anos 80, que eu achei, muito, mas muito legal, e eu acho que vocês vão gostar também, quer ver isso, escute aí, escute aí, quando pipocaram as bandas no Brasil, foi uma época de ouro, uma trilha sonora incrível, porque o que a gente queria, mesmo, naquela época, era um capital inicial, pra juntar uma legião urbana, e fazer uma blitz, saca, chamar os engenheiros, mesmo que do Havaí, juntar uma gangue 90, chamar Lumbu, Caju, Kiko, Léo, ir pra Hanói, Hanói, comprar uma erva doce, ou então um skunk, fazer girar o RPM, pra gente ver umas placas luminosas, um barão vermelho, voando num 14 bis, a gente queria que viessem os heróis da resistência, tipo um National Kid, ou um Kid Benio, ou um Kid Abelha, com aquela lourinha, num biquíni cavadão, mas aí, a gente precisava ser rich, né, pra botar uma roupa nova, uma camisa de Vênus, e ficar o que? Um traje a rigor, e Afrodite se quiser, nenhum de nós ia ficar na ira, se sentindo uma plebe rude, mas sim, uns titãs, chamar um rádio táxi, com uma frase escrita nos paralamas, só quem viveu, sabe do que eu tô falando, é isso aí, ozão e o queijo, um abraço e um beijo, até, semana que vem. só quem viveu sabe do que é que está falando, placa luminosa, e falar nisso, tem muito tempo, que eu não, que eu não, nem ouço, nem tocar, nem ouço, o placa luminosa, porque o placa luminosa, era um conjunto de baile, na verdade, aí eles gravaram uma música, que fez sucesso e tal, e depois a turma meio que desapareceu na poeira, tem, qual que foi uma das músicas, fica comigo, foi mais ou menos, eu lembro, eu lembro demais deles, em banda de baile ainda, tocando em banda de baile, o velho demais, foi isso, toda vez que eu olho no espelho, vejo um rosto, ah, essa aqui é, o velho demais, é uma das que, fez sucesso, placa luminosa, e ele, ele ali na fala, eu estou com 25 anos, já estou me sentindo velho demais, não sei porquê, é meu filho, porque não chegou até aqui, até, até onde, em falar nisso, o, o vocalista, né, da banda na época, era o, o Gessé, pois é, o Gessé, que cantava aí, no placa luminosa, que rodou o Brasil, pra todo, quanto foi lá, fez muito, né, fez muito, muito baile, e depois, emplacou, né, uns dois ou três sucessos, essa aí, velho demais, foi uma delas, que por, por coincidência, foi pura coincidência, gente, pura coincidência, acabei tocando, logo hoje, no dia, em que eu estou ficando, velho demais, eita, nós, nós, estamos ficando, velho demais, velho demais, mas é bom, é, é o que eu desejo, né, pra todo mundo, que um dia, você também, consiga ficar, é, porque tem gente que, ah, se você está, se você está velho, você não quer ficar não, se não quiser, não fique, né, mas tem, tem, tem as suas, tem as suas vantagens, tem as suas vantagens, não é, não é lá, a melhor idade, como o pessoal fala, não, mas, chegar aí, também, é sinal de que, né, é, teve, teve jeito de vir, até aqui, eita, não, o Luiz Gonzaga, de Betim, da Cometa, parabéns, sucesso pra você, parabéns pro Cruzeiro, é, é o mais de Minas, mesmo, ah, aí, mais um Cruzeirense, o Fernando Ferreira, mandando desejos de felicidades, também, obrigado, e o Vander, é, de BH, parabéns, coincidência, você falar, é, da Turma das Antigas, ontem, eu tava vendo, Globo de Ouro, apresentado pelo César Filho, e tocando, Iarru, mordida de amor, ó, e Patrícia, também, festa do amor, Iarru, fez muito sucesso, a Patrícia, é meio, foi, meio forçação de barra, né, é, a Patrícia, foi meio forçação de barra, mas o Iarru, não, o Iarru, fez muito sucesso, eu, cadê ela, Iarru, mordida de amor, é, foi tema de novela, né, coisas do gênero, fez, fez bastante sucesso, ó, ó, já que você falou, é, quem tinha, né, o, lá no Iarru, o, como é que é, um, o e-mail do Iarru, quem é que teve o e-mail do Iarru, é, iarru.com.br, o Iarru foi grande pra caramba, velho, nossa mãe, não é todo mundo que lembra não, mas, o Iarru foi grande pra caramba, o som, era, né, era um, como é que fala, ah, esses, esses, esses coisas que tem e-mail, tem não sei o que, muito interessante, muito interessante, ô, seu minguado, seu minguado, parabéns, Pascoal, muitas felicidades, amém, muitos anos de vida, amém, a cada vez mais minguado, é, cada vez mais perto de mim, é, tu me cuidado, é, eu tenho tomado, cuidado, tem tomado, mas, não tem jeito não, o tempo vai passando, mesmo que a gente não queira, que passe muito, mas, ele vai passando, na hora que a gente vê, já era, ô, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui, a Vera Benigno, mandou um parabéns, parabéns, Pascoal, Deus te abençoe, obrigado, Vera, eu sei que é de coração, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Deus abençoe, é, o Torão, o Pascoal, meu e-mail, ainda é do Yahoo, ó, ainda é do Yahoo, ainda, Ah, pois é, o Yahoo foi, né, era uma empresa enorme, tal, depois eles venderam uma parte, tararau, 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 e ficou, a Fábia fica, putz, grila da vida, ô, Broca, furador na Yahoo, tem, não entendi não, mas deixa quieto, não preciso entender também não, é, o Carlos Novaes, bom dia, Pascoal, não podia deixar de passar liso, bem feito pra você, nessa data perdida, bem feito pra você, tá mais velho, na vida, mas que continue assim, é, vamos continuar envejecendo, se der, se der, né, nós vamos tentar, vamos tentar, e, o Gil, bom dia, Pascoal, quero te desejar parabéns, muitos anos de vida, saúde, felicidades, acabou minhas férias, bora trabalhar, bora, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, quem, quem já viu a história, dessa música, do Toquinho Aquarela, que ele, compôs, é, não é bem ele compôs, tem um, tem um espanhol, no meio dessa parada, da história, é, não tô me lembrando aqui, como é que é a história, direitinho não, mas não é uma composição, dele sozinho não, tem uma história, de um espanhol, aí no meio dessa, dessa música, que essa música é maravilhosa, né, é um negócio, sim, é, inexplicável a poesia dessa música, né, inexplicável, o Rodrigo Gabriel, Pascoal, bom dia, feliz aniversário, tudo de bom, Deus bençoe, é, o Rodrigo aqui do Bar Salgado Filho, e, aqui ó, o meu e-mail, ainda é Yahoo, desde 2003, ó, tem aí gente, com o e-mail do Yahoo, ainda, olha só, meu filho, aqui ó, o Ronaldo Lauria, Ronaldo Lauria, manda aí, meu filho, manda lá, bem feito, trouxe, nesta data perdida, cada ano que passa, dá mais bobo na vida, bem feito, trouxe, das vertentes, pra vida, de programa em programa, aumenta a primolândia, e, Pascoal, essa também foi, é, 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 compadre, nem Michael Jack, na Neverland, ganhou uma, uma homenagem, igual a essa, é, é, é isso aí, parabéns, pra você, parabéns, pra, toda aí, a família, é, Rio, Minas, é isso aí, que você, tenha, muitos, programas, de vida, pela frente, isso aí, que continue, dando alegria, pra turma toda, igualzinho, que você tem feito aí, a vida inteira, tá certo? É, parabéns, muitas felicidades, é o Ronaldo Lauria, e família, mandando aquele abração, pra você aí, falou, um abraço, fico com Deus. Valeu, valeu, Lauria, muito obrigado, um grande abraço, pra você também, e toda a família, é, obrigado pela lembrança, pela consideração, o Zé Maria Canarinho, mandando felicitações, feliz aniversário, véi, é, Zé, nós não, nós não, como é que é? Nós não escapa não, é, ainda bem, graças a Deus, que nós não escapou, até aqui, né, até aqui, como diz o ditado, até aqui, nos tem ajudado o Senhor, como é que é? Porque, né, estamos ainda, como é que, vamos dizer o que, nós estamos, na primavera, na primavera, 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 não, nós estamos, meio no outono da vida, né, que é aquela coisa, esse meio, frio, uma hora tá bom, outra hora não tá muito, essas coisas, mas, mas dá, falar nisso aqui, a definição de inverno, você sabe o que que é, inverno, in, ver, no, estação do ano, aqui ó, o nome, já diz tudo, né? É, você perguntou, por que o inverno é frio? Por que que o inverno é frio? O inverno é frio, junta as letras, in, in, ver, ver, no, qual é a palavra? Inverno, porque o inverno é frio, porque na frente do inverno, tem a letra I, tá, e você vai perguntar, o que significa, porque o que tem a ver, a letra I com frio, o I se conjuga em, ima, exposição, implantação, implantação, e esforiação, esforiação, o que significa esses três conjúvibes? É, que o inverno é formado por os três conjúvibes, se você conjugar os quatro em um, se forma o inverno, o que acontece quando se forma o inverno? Ele esfria, aquece, esfria, e aquece, o que acontece? Quando os três, os quatro, se conjuvia, e forma o ato só, ocasião, de plena, secundade, habitual, eles formam, e grudam, e selam, quando eles se selam, eles se formam o inverno, então o inverno é frio, porque ele se forma em quatro conjunções, a partir do momento que ele se conjuga em quatro, ele se torna frio, tá bom? Esse é o motivo do inverno ser tão frio. Muito bem, eu não poderia ir embora dessa, sem saber, essa conjugação do inverno. Além do que, enquanto ela tá explicando o inverno, os meninos, tá acabando com a casa lá no fim, né? A molecada tá lá atrás, derrubando a casa. Programa do Pascual. Volta já. Volta já. Começando o dia com ele. Pascual. Programa do Pascual. Pascual. Ô, Zé Maria Canarinho. Seu Pascual, o galo tem que proibir, é o tímido, cabuloso, de entrar no campo, e não a torcida. Aconteceu isso, esse, o estádio lá, a arena lá, é lá por perto de casa, e você escuta uma movimentação ou outra, mas não sabia o que era que tava acontecendo. Ah, é. E aí ele continua aqui, o Zé Maria continua perguntando. O Pascual, nós estamos na prorrogação da vida? Ó, ô, 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 Zé Maria, eu acho que não. Eu acho que nós estamos dentro do tempo regulamentar ainda. É, que tá lá na, é na Gênesis que tá? Eu acho que é. Na Gênesis. Quando, né, o, Deus tira o Adão lá, e inventa de botar ele pra trabalhar, pra nós trabalhar também o resto da vida. É. O Adão é que arrumou isso. Aí, ele fala pra ele, ó, negócio é o seguinte, daqui pra frente, cê vai ter que suar a camisa, mais do que jogador do Atlético. E, vai, 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 o, a mandioca que você arrancar do, do chão é que cê vai comer e tal, e cê vai ter no máximo agora 120 anos de vida. Certo? É. Então, estabeleceu que dava no máximo 120. Então, nós ainda tamo dentro do tempo regulamentar ainda. eu tô, eu estou hoje completando 64, ou seja, é, tô na metade, tá, na metade aqui, né, pelo que tá estabelecido na Bíblia, eu tô na metade. Então, daqui pra frente, que começa a contar que eu, tá descendo o morro. por enquanto, nós tava subindo o morro, ou, tava lá em cima, né, por enquanto, nós ainda tamo, nós ainda tamo dentro do tempo regulamentar. Viu? É, porque tem uns alarmes falsos pela vida fora, igual o rapaz da moto, que nós mostramos aqui a semana passada. gente, acabaram de roubar a minha moto aqui na porta de casa. Se alguém viu alguma coisa, comunicar a polícia, eu não tô conseguindo falar com a Marcela, nem com o Cardoso. Ó, gente, alarme fácil, eu fui no mercado, esqueci a moto lá, e portei a terra. Quem nunca? Eu já passei por uma situação dessa. Eu já passei por uma situação dessa. Você ir lá, você esquecer o carro num lugar, principalmente quando você tá no interior, né? É, você esquece o troço, ou então por pé de casa mesmo, lá pé de casa mesmo, que, né, eu moro no interior ainda, né? Contagem, ainda não é, ainda não é a capital do mundo. Ó, a capital de Minas Gerais. Aí, você esquece o, o, o carro, é, e volta pra casa, na hora que você chega em casa, abre o portão, e fala, não, cadê meu carro, meu Deus do céu, uai, que que, que que eu fiz, eu, ai gente, cadê o carro, cadê o carro, putz, que o paral, eu esqueci o carro lá na porta do supermercado, ah, toma, bom, ah, não, ai, ai, é, no minuto 1, com a Mary Lee Monroe, com o Happy Birthday, Mr. President, Happy Birthday, Mrs. President, um minuto e quarenta, um minuto e quarenta, um minuto e quarenta, Happy Birthday, tcham, tcham, aí, é Mary Lee Monroe, para o Presidente Kennedy, Happy Birthday to you, ô, Vaguinho de Pinga, bom dia, Pascoal, parabéns, grande abraço, pelo aniversário, muito obrigado, eu tô, igualzinho o Tim Maia, ultimamente, meu filho, eu tô querendo, é sossego, é sossego, a Dani Rezende também mandou os parabéns, obrigado, Dani, são seis e quinze, agora, ô, Mário Lécio, bom dia, Mário Lécio, bom dia, Pascoalito, você tá bom, meu filho, ótima segunda-feira, excelente semana, para você e para todos os nossos amigos, que estão ligados, Pascoalito, Feliz aniversário, muitos anos de vida, que Deus te dê mais 64 anos de vida pela frente, você merece, você é um cara, você falou, uma mala, uma mala sem alça, mas que dá para carregar, você é um... poderia ser também conhecido como embrui de manga, que também é meio chato, embrui de manga, mala sem alça, embrui de manga também, você já tentou carregar um embrui de manga no jornal, embruiar umas mangas no jornal e sair carregando? É eu. É um estranho meio, é um estranho meio complicado, mas vai, mas vai, mas vai, eu te curto, eu curto o seu programa desde quando começou, em 1977, então, pode dizer que você é um cara muito bacana, ouvir o seu programa, levanta o nosso astral, você tá ali, bora com o show, levanta, o seu programa vai dar aquele ânimo, né, na gente, nas piadas, nas brincadeiras, você que fala aí, isso aí melhora o nosso dia, um abraço pra você, e tamo juntos, hein, eu não tô participando direto, mas tô ligado no seu programa direto, viu, um abraço, muitos anos de vida, que Deus te abençoe, abundantemente, com muita saúde, paz, amor, pra você e toda a família, um abraço. Amém, nós tudo, aqui ó, o seu minguado, mandou, direto, de, resende, no Rio de Janeiro, a música do Toquinho, né, o Toquinho com Erpanhol, que era, né, tem o original, a música em espanhol, o Aquarela em espanhol, deixa eu mostrar pra vocês aqui, um trechinho dela, um trechinho da música em Erpanhole, que seria talvez até o, o idioma original da música, né, eu não sei se eles fizeram, se foi parceria dos dois, ou se ele pegou e fez adaptação, não é um negócio assim. Muito legal, mas aí a gente não entende nada também, né, é porque eu tô, nós brasileiros, geralmente somos cismados, que entendemos espanhol, né, é, o espanhol, o castelhano, não entendendo nada, tem umas coisas, igual o, o cara que chegou no, no, como é que chama? Aquele, não abra, erpanhol, não, não hablo erpanhol, ele chegou na, no guichê pra comprar uma passagem, é, de, ter, um ônibus pequeno, pra essas bandas aqui do Chile, Peru, aquele lado ali, é, é, um negócio meio esquisito, por quê? Porque ônibus lá, eles chamam de bus, é, chamam de bus, né, é, e o sufixo diminutivo, né, aqui a gente, geralmente, a gente fala, inho, né, de uma forma geral, a gente chama de inho, o sufixo no diminutivo, lá, o sufixo no diminutivo, é, eta, certo? Então, quando você vai pegar um ônibus pequeno, você pega um bus, não ézinho, não é um buszinho, é, o sufixo é outro, então, fica um negócio meio esquisito, né, ali, por aqueles lados do Andes e tal, e aí, ele chegou lá pra comprar, uma passagem, pra pegar um bus, e lascou lá, eu na terça-feira, uma passagem pra terça-feira, a pessoa, mas como é que é? Como é que é? Pra que dia que é? É terça-feira! E espanhol não tem nada disso, né, tem os dias das semanas, é um lunes, miertes, marimartes, e nada a ver, o cara já lascou um terça-feira, queria que a mulher entendesse, o que ele tá querendo, vai, habla español, é terça-feira, terça-feira é muito bom, né, ai, ai, eu vou te contar a verdade, é muito bom, muito bom, muito bom, o Cristiano Araújo, mandou aqui, quatro cervejas de presente de aniversário, que beleza, muito bom, meu filho, muito bom, vou beber, beber lazei, em homenagem a você também, lembrando de ti, ah, vai que tá bom, vai lascar uma cerveja pro peito afora, pré na segunda-feira, meu filho, não tem desse negócio não, tamo junto, obrigado Cristiano, bom dia, Pascoal, Antônio Marcos de Nova Lima, bom dia, Marinho de Betinho, Leila no Rio, Renato Anulanda, Torão de Iraxá, Éder Lopes, Dani Gil, Cabuloso, Altair da Cabritinha, Paulo Lúcio, Luiz Gonzaga, Marcelão da 101, Cristiano Araújo, Michelin, meu amigo Carlos Agua Santa, ô Pascoal, meu galão perdeu de novo dentro da arena pro Cruzeiro, o Cruzeiro foi lá e creu no meu galão, quem tá mais feliz do que a raposa no galinheiro hoje, é Paulo Lúcio e Cabuloso, né, Pascoal? O Cabuloso até já entrou aqui e narrou o gol do Cruzeiro, pra você ter uma ideia de como é que o bichinho tá feliz hoje, a Silvana Santos, ó, você tá sumida Silvana, nossa senhora, ela mandou aqui, a última mensagem dela foi no meu aniversário do ano passado, no meu aniversário do ano passado, dia 6 de fevereiro de 2023, ela mandou, bom dia Pascoal, quero desejar saúde, feliz aniversário, Deus abençoe, e hoje de novo, né, um ano depois, bom dia, feliz aniversário, desejo saúde e paz, obrigado Silvana, brigadão, Deus abençoe, pelo menos uma vez por ano, você lembra de mim, né, muito bom, muito bom, a Silvana participava muito do TBT, depois parou também, sumiu, anda desaparecida, apareça novamente, apareça, 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 Pascoal, 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 na medida certa, muito bem, o Gustavo Eletricista, Pedro Leopoldo, mandando bom dia, né, desejando felicidade, dando os parabéns pra nós, brigadão, é, o Beto Dakar, também, mandando um bom dia, pra mim, pra todos, bom dia, boa semana, pra todos, feliz aniversário, quem está mandando com saúde, paz e alegria, é o Adriano, de, das bandas do Goiás, Ruedô de Pequê, Ruedô de Pequê, é, o Cristiano Araújo fez um complemento, também, aqui, é, tcharam, tcharam, ah, o Cristiano Araújo, a cerveja favorita do Bode, você sabe qual que é, né, é a cerveja Bode, Weiser, duro, agradeço, o prefeito, de Nova Lima, pelo abraço, pra, é, abraço, pra você, o Antônio Marcos, é, do Cristiano Araújo, parabéns, Pascoal, você é uma pessoa incrível, que sempre me faz rir, com essas suas piadas, e histórias, tem um talento, especial, pra alegrar qualquer ambiente, e contagiar as pessoas, obrigado, eu te agradeço, desejo a você, que tem um dia maravilhoso, cheio de amor, paz, saúde e diversão, e que você continue brilhando, no rádio, e na vida, fazendo do mundo, um lugar mais feliz, é, e trabalhando feliz, todos os dias, também, né, feliz aniversário, é, hoje é dia, de deixar, a roupa suja, e a cueca, pendurada, no varal, é, e aí amanhã, a mulher, cobre nós, na porrada, aí, a mulher, cobre nós, na porrada, o Felipe da Império, Império do Girassol, bom dia Pascoal, ótima semana, pra todo mundo, é, esse final de semana, eu vi criança de colo, correndo, que isso, forte abraço, Felipe, Felipe, você tem que diminuir, um pouco, o arco, você anda, abusando muito, do arco, é, você tá, você anda, abusando muito, do arco, meu filho, você tá bebendo muito, é, criança de colo, correndo, é, o Vander, Pascoal, não sei o que, que é melhor, a música do Toquinho, ou o comercial, da Faber Castell, era sensacional, né, o comercial, e, né, ilustrado, por essa música, aliás, essa música, ilustrada, pelo desenho, a, os dois, um e o outro junto, um complemento outro, muito bom, muito bom, Programa do Pascoal, do Pascoal, volta já, Pascoal, Pascoal, na medida certa, Seis e trinta e dois, agora, segunda-feira, começando mais uma semana, dia cinco de fevereiro, de mil novecentos e dois mil e vinte e quatro, é, carnaval tá logo ali, tem essa semana de aula, mas na sexta-feira, a turma já tá começando a sapecar o carnaval, aliás, tá começando não, já começou, né, tem mais de duas semanas, tem umas três semanas já, que já teve ensaio em Belo Horizonte, o pessoal já, né, saiu pras ruas lá com os blocos, e tal, o bicho já começou a pegar por lá, aqui também, o boi da manta, né, o boi da manta, já botou a turma pra jambrar também, o negócio tá, o carnaval tá aí, mas vai ter essa semana de aula ainda, aliás, essa semana, não sei se todos, se todas as escolas, né, a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, é que estabelece o calendário das aulas, agora, né, como é que as escolas, é, obedecem ou não, não sei, mas, é, essa semana, seria, né, segundo o calendário oficial, da Secretaria, seria, já uma semana de aula, né, é, veio o carnaval, entra no meio, mas, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, o Wagner Costa, mandando um bom dia, e, obrigado, por dividir esses momentos felizes com a gente, parabéns, pelo nosso octogenário, eita, nós vamos chegar lá ainda, karma, 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 não, não, não estão com pressa não, não está com pressa não, aí nós chega lá, agora, a gente já vai, já, vai mais devagar, na Bíblia, está falando que lá, que é 120 anos, que nós tem no máximo, então, é, para chegar no, no octa, né, não está longe não, é, só ter um pouquinho de paciência, né, é, porque nessa idade, não é bom, não começar a sair correndo por aí, também, não, 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 é, nessa idade, é melhor, é melhor não sair correndo, porque senão, a gente pode tropeçar no tapete, aí é uma merda, aí, um cocô danado, a fala aí, Torão, oh, meu amigo, Pascoalito, hoje não poderia faltar um áudio, te felicitando, né, mas antes, ó Pascoalito, a pergunta que eu fiz lá no grupo ontem, e não obtive uma resposta satisfatória, então, vou fazer pessoalmente, para você, que está me encurcando aqui, o que é? Pascoal, quem construiu o bunker, é bunker que fala bunker, o bunker, como é que é, Chuchu? Bunker, quem construiu o bunker, que te abrigou, lá na extinção dos dinossauros, que você está vindo lá, daqueles tempos, e como caiu o meteoro, acabou com tudo, você está aí, você só podia estar dentro de um bunker, com já alguma coisa, um alimento, um trem, um ar, e dali, você vem embora, quem que construiu, que deu certo, e prosperou? Eu mesmo, fala para nós, Pascoalito, eu mesmo, tem que ter, Pascoalito, brincadeiras à parte, feliz aniversário, meu amigo, Deus te abençoe, te proteja, você é sua família inteira, cara, que você tenha saúde, paciência, muita paciência, perseverança, coragem, muita paciência, é bom, marchar de manhãzinha, todo santo dia, acorda muito cedo, né, e chegar aí, no Pedro Leopoldo, atravessa, e boa parte, atravessa, boa parte não, atravessa, Belo Horizonte, Minas Gerais, de contagem, é Pedro Leopoldo, sai da roça, e volta para a roça, sai da roça, passa pela cidade, volta para a roça, passa pela capital, aí, uma beiradinha de Venda Nova, capital de Belo Horizonte, né, como diria Geraldo Magela, para chegar no Pedro Leopoldo, para trazer alegria para essa galera, para essa grande família que se formou, beleza, Pascoalito, tudo de ótimo para você, meu velho, saúde, paz e amor para você, para a família inteira, tamo junto, feliz aniversário, valeu demais, valeu, esse programa é o melhor que está tendo, viu, firme e forte, tamo junto, grande abraço, aqui, você já viu, você já viu aquele pessoal que faz aquelas cavernas habitáveis no, na, como é que fala, no Youtube, é, os camaradas começam ali com uma pazinha, um não sei o que, tá, daqui a pouco tem uma casa com piscina, com não sei o que, tá, na parte de baixo, assim, troço tudo arrumado, aquele negócio bonito, põe o, né, tem até churrasqueira, já viu, é, aparece de vez em quando, esses dias eu estava vendo, que é tudo mentira, que é tudo sacanagem, uma decepção, porque o meu bunker, foi eu que fiz, meu filho, eu, os, enquanto os dinossauros, estavam lá, lá na frente, olhando para o meteoro, né, que o meteoro demorou a chegar, não foi assim, bum, pum, não, é, ele apareceu lá em cima, os dinossauros, pregaram o oi nele, e falaram assim, ih, fudeu tudo, é, enquanto eles estavam lá, eu fui lá, e fui dar um jeito, fazer o, né, esburacar o chão lá, esburaquei, e há pouco tempo, eles encontraram, o, o bunker que eu fiz, é, 18 andares, para baixo da terra, é, lá na Turquia, eu estava lá na época, é, o, não, está lá, 18 andares, tem, tem um lugar que eu andei criando umas vaquinhas, fazendo umas coisas, depois eu cansei, né, saí, vim morar em cima da terra de novo, mas está lá, o povo, o povo andou, né, é, o pessoal andou encontrando lá o bunker, mas, eu não, não faço de novo mais não, chega, agora, se vier outro meteoro, agora eu vou, vou matar ele no peito, deixa ele vir, que eu vou matar no peito, e aí, danou, não, fazer outro mais não, chega, já cansei, já cansei, eu, a Betinha, a Elizabeth, né, é, ela, ela foi embora, e olha que ela estava numa situação melhor do que a minha, ainda, ficou de rainha esse tempo todo e tal, eu nunca liguei muito para esse negócio, a Betinha já foi embora, ela mesmo também já desistiu, ah, tá bom, é, o Beto da Cara, parabéns, Pascoal, que você tenha um ótimo resto de, de eternidade, é, é muita eternidade, eu quero mais não, deixa o meteoro vir, agora que o meteoro, agora eu vou matar ele no peito, é, o Fiuza, foi o meteoro que abriu o chão, e fez um buraco com gases nobres, que mantiveram o Pascoal vivo até hoje, ó, foi, foram os gases nobres, é, eu continuo soltando gases nobres até hoje, é, e aí também foi, nessa mesma época que foi criada a sauna turca, também, mas mais ou menos por aí, mais ou menos, eles viram lá, que nós esquentamos a água, o meteoro, o bicho meteoro, chegou aqui fervendo, velho, mas chegou fervendo, vocês precisariam ver, como é que foi, Fala, Pascoal, bom dia, Cristiano, ó, comemorando seus anos hoje, hein, Deus te abençoe, eu te dei muitos anos de vida, muita paz e muita saúde, meu irmão, amém, toma cuidado, que mais mata a véia, tobe que a ganeira, viu, é, um grande abraço, e, é, como é que chama aqui o troço, é, eu acabei de falar, tapete, tapete, distribuído para casa fora, meu filho, ah, é uma beleza, pra julgar um véio no chão, é, é, é nós, o Luciano Trindade, mandou o Capitão Caverna aqui, ó, Pascoal, esse Capitão Caverna aqui, é você, é nós, tamo junto, é, ai, 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 o, o, o Torão, seu Pascoal aqui, se estourar uma guerra, eu vou colar, não sei, eu levo cerveja, toca disco, e nós vamos pro bunker, nós vamos ter que ir lá, recuperar o meu lá, o antigo, é, lá pra que as bandas, é, lá pra que as bandas da Turquia lá, não sei muito bem o lugar, mas não, tem que, tem que procurar lá, e ver se nós acha ele lá de novo, mas que tá lá, tá lá, bom dia, bom dia, bom dia, ó, Rodrigo, tá bom? Bom dia, acordou bonito hoje, de parabéns, muitas felicidades, saúde, paz, dinheiro, latão, pão de queijo, pizza à vontade, e, muita, muito, muitos anos de vida pra você, velho, e muito, 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 muito churrasco também, bom também, pananá, bom também, o Grua, mais ou menos, é, o Beto Dakar, a Elenice mandou os parabéns, a Elenice, parabéns, Pascoal, tudo de bom pra você, muitas felicidades, muitos anos de vida, muitas felicidades, muitos anos de vida, obrigado, é, o Torão falou que o sobrinho dele tá julgando lá na Turquia, então, fala pra ele que nós vamos lá, vamos recuperar o meu bunker, é, meu mesmo, as três coisas que mais mata, velho, é, queda, coice, e caganeira, é, queda, coice, e caganeira, eita, nós temos que abrir o, nós temos que abrir o oi, olha o Jota Quest, em cima, Timaya, Timaya, hoje o Timaya já mandou a homenagem dele pra mim também, que é o, sossego, o que nós estamos querendo nessa vida, é sossego, depois de um certo tempo, nós queremos sossego, aqui ó, a Silviana e Maria, Pascal, bom dia, hoje é seu aniversário, oh, que chique, parabéns pra você, muitas felicidades, muita saúde, dinheiro no bolso, oh, muito obrigado, dinheiro no bolso, bom demais, José Maria, Canarinho, Pascal, mulher novinha também, mata velho, mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer, sem sentir dor, e geme, 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 até que, no meio de uma dessas, eu digo, uh, uh, a Catiana Mara, bom dia, Catiana, bom dia, parabéns, Pascoal, bom dia, que Jesus te ilumine sempre, sempre, que você seja sempre essa pessoa maravilhosa, especial na vida de cada um de nós, que amanhece com a gente, com essa alegria toda, e nos dá alegria, tá bom? Que Deus te abençoe hoje e sempre, beijos. Muito obrigado, Deus te abençoe também, Deus abençoe vocês tudo, muito obrigado pela consideração, muito obrigado pelo carinho, sempre, né, é, a galera tá sempre ligada com a gente aqui, desde, desde sempre, é, desde a época que eu fiz lá o bunker, né, lá, ô, Torão, é, aqui, a localização mais ou menos lá do, né, do bunker que nós fizemos, é, eu fiz mais uns dois, só que os outros não, não vieram até os tempos atuais, não. É, eles ficaram pro meio do caminho afora, é, ali naquela área da Capadócia ali, sabe, isso, do Jorge da Capadócia, o Jorge também tava lá, né, mas, é, pra aquela, aquela área ali da Capadócia, nós fizemos lá o, o, né, o nosso, os nossos apartamentos e tal, é, porque aquilo ali era o natural, né, é, o povo lá em Marte até hoje, eles continuam vivendo nas, nas barraquinhas de Baraterra, e o povo não, não desconfia. O Ed Carlos Pereira, de Ribeirão das Neves, bom dia, Milton. Tudo tranquilo? Deus abençoe a nossa semana, é, toca o melô do Alex aí, deixa eu ver se dá, ainda dá tempo, vamos ver se dá aqui, o Pablo, o Pablo Peixoto, lá de São Paulo, mandando parabéns também, felicidades pelo aniversário, o, o Antônio Carlos de BH, quem mais, quem mais, quem mais, o Paulo Fraga, no Rio Grande do Sul, parabéns pelo aniversário, saúde, paz, felicidade, e, um forte, quebra costela, e uma ótima semana, para nós tudo, amém, que a Xin cheja, você vê se eu consigo, recuperar aqui, o melô do Alex, vai ter bem feito, para você? não, já teve, o, 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 já cantou aqui, peraí, entendeu? é, o Ronaldo Lauria, já cantou aqui, o, o bem feito aqui, o, o Ronaldo Lauria, fez, no, no, no violão, ó, 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 bem feito, ó, 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 Tá mais bobo na vida Bem feito, trouxe Das vertentes pra vida De programa em programa Aumenta a primolândia Bom dia, Pascual Bom dia, Pascual Tá os dois aqui Pascual vai ser abençoado Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama o Senhor, derrama o Senhor Derrama sobre ele o seu amor Derrama o Senhor, derrama o Senhor Derrama sobre ele o seu amor Parabéns, Pascual Que Deus te abençoe Te dê muita saúde, muita força Pra que você esteja firme e forte E alegrando toda a nossa manhã Viu? Parabéns, Pascual Você é bom mesmo, viu? Tudo de bom pra você Deus te dê muita saúde e força Você curte a sua vida Muitos anos ainda, viu? Tudo de bom Com Deus Tchau, obrigado Vamos até onde que der Que ainda tem um bocado de serviço pela frente ainda, meu filho É O pequenininho tá lá Fez seis anos agora É Dezembro agora fez seis anos Daqui pra diante ainda tem um bocado de estrada de chão Pra nós rodar ainda Não é brinquedo não, meu filho Não é brinquedo não Vamos ter que arrumar a força Pascual Eu tô pensando aqui Tô achando esse bunker Esse bunker é meio longe Por quê? E se for Acabar em guerra Considerando Que ela vai vir de lá pra cá E nós temos que ir pra lá Não, não Nós podemos bater de frente E nós podemos bater de frente com a guerra Antes de chegar no bunker Não, não, não Com a bomba antes de chegar no abrigo Não, não Aí é zebra Tô achando que é melhor nós cavar um outro aí Por esse lado de Pedro Leopoldo aí Vespasiano aí Já tem uns buracos aí O pessoal tira pedra aí Já deve tá quase que na metade do caminho Melhor nós cavar Acabar de cavar pra baixo aí Em vez de nós ir bater de frente Pra achar esse que já tá pronto lá, não Porque nós pode No meio do caminho Nós pode enrolar os bigode, hein Bom Pensa bem Pensando, pensando por esse lado Ali atrás da Serra do Curral ali Tem um buraco Atrás da Serra do Curral ali Tem um que ficou Muito grande Ali tem um também Tem uns ali também na saída pro Rio de Janeiro Tem uns buracos ali Debaixo de Ah O prefeito de Nova Lima O prefeito de Nova Lima Podia arrumar um jeito pra nós É que tem aquela mina Que passa debaixo de Nova Lima Vai É Atualmente ela tá chegando Quase que lá no Havaí já Passa ali de baixo É Nova Lima ali Tem uma ali que também Não acaba não Se você entrar dentro dela Você desanima Esse trem vai acabar O Gru aqui De Brahma Senhor De Brahma Senhor De Brahma Que é império Ele já detonou Muito bom É Sigamos todos com bom humor sempre Porque senão meu filho Não dá pra aguentar Né Não Não dá pra aguentar É Nossa Sete horas já Já sete horas já Que é isso Meu Deus do céu Passou muito rápido hoje Por que será Pascoal Pascoal Na medida certa Olha só Já Já foi Já foi Bate o sininho aí Porque hoje é meu aniversário Aê Aê Bateu o sino Vamos nós Vamos para a segunda parte Programa do Pascoal Programa do Pascoal